E seja muito bem-vindo, hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro e está começando o nosso boletim legislativo. Fica com a gente porque tem muita informação importante como que está a sua saúde emocional, hein? Campanha Janeiro Branco alerta sobre o cuidado com a mente. Também vamos te contar como proteger o seu celular pelo projeto Celular Seguro, que já tem mais de um milhão de usuários. Então, não sai daí. Bom, início de ano é sempre um momento de reflexão, né? Metas, objetivos e, para muita gente, a pressão de retomar a rotina de trabalho. Tudo isso acaba impactando o nosso emocional e ninguém quer, né? Por isso, a campanha Janeiro Branco chama atenção para a saúde da nossa mente, principalmente da importância de procurar ajuda. O dado não é nada positivo. As doenças mentais vêm se tornando comuns nos últimos anos. Mais de um bilhão de pessoas vivem com algum diagnóstico, segundo a Organização Mundial da Saúde. Transtornos que, em condições graves, são a principal causa de incapacidades. Quadros que afastam as pessoas das vidas pessoal, profissional e do cotidiano. Nós temos a depressão, nós temos transtorno bipolar, nós temos alguns transtornos do comportamento. Que, mais do que rotular, que assim, eu sempre procuro explicar para as pessoas que, às vezes, tem condições que eu estou passando que são momentâneas e são circunstanciais, mas que eu preciso buscar uma ajuda. A lista de fatores que levam ao diagnóstico é grande. Problemas sociais e financeiros, traumas e a pressão do dia a dia são alguns. A depressão e a ansiedade, por exemplo, aumentaram mais de 25% só em 2020, o primeiro ano da pandemia. Diante das dificuldades e dos desafios encontrados pelo caminho, muitas vezes fica difícil enxergar o futuro. É que nessa época do ano, junto aos novos sonhos e projetos, vem também a autocobrança e outros sentimentos que podem ser desfuncionais. Para dar atenção ao problema, foi criada a campanha Janeiro Branco. A ideia é ver o futuro como uma folha em branco, um lugar que aceita qualquer coisa, sem cobranças ou exigências. Nesse espaço, podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos e mudanças que queremos concretizar. Nesse ano, o tema da campanha é saúde mental enquanto é tempo. O que fazer agora? Todo começo de ano, nós fazemos, nós pensamos, nós planejamos como vai ser nosso ano, né? Nossas metas, nós vamos fazer uma dieta, nós vamos cortar o cabelo, nós vamos mudar a cor do cabelo, vamos fazer um curso superior, vai casar, vai separar, vai ter um filho, né? A gente planeja o ano. Então, assim, quando a gente fala em saúde mental, esse planejamento, ele precisa ser bem pensado, bem estruturado, para que o meu planejamento, para que as minhas metas não nos adoeçam. Dados da OMS apontam o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas. Há ainda um alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que uma em cada quatro pessoas no país deve sofrer algum transtorno ao longo da vida. É o caso da Érica, que conhece bem essa realidade. Ela foi diagnosticada com depressão há alguns anos e conta que, no passado, a falta de informação deixava tudo ainda mais difícil. Há anos atrás, havia muito preconceito. Ah, ela vai no psiquiatra, ah, ela faz terapia. Era um tabu. E hoje, muitos estudos, a mídia, as redes sociais, é um assunto que aparece mais. Então, as pessoas estão perdendo um pouco o medo de falar sobre. Mas, por exemplo, larguei o tratamento e depois voltou mais forte, claro, porque simplesmente não tem como largar. É um remédio que você precisa fazer um desmame. Tem todo um processo. Agora, ela encontrou a saúde mental na horta, no quintal de casa. Aqui, encontra tudo o que precisa para enfrentar as dificuldades. Hoje, estuda a fitoterapia, que é o uso de plantas no tratamento de doenças. Para fazer um esporte que você goste, um hobby que você goste, tem muitas pessoas que descobrem tantas habilidades e que não descobririam se não passassem por esse processo. Então, nada é por acaso. Se alguém está passando por isso, não deixe de buscar ajuda. É importantíssimo. Porque a depressão ou qualquer outra doença mental é como atravessar uma caverna. E essa caverna, ela precisa ser atravessada por você. Ninguém vai atravessar por você. E a cura está ali do outro lado. Tem luz no fim do túnel. A saúde mental é tema debatido com frequência pelos vereadores. Na Câmara, a Comissão de Saúde discute soluções para as demandas da população e trabalha na elaboração de campanhas de conscientização. A Rede Pública de Saúde também oferece recursos para quem precisa de ajuda. É classificado esse paciente se ele tem uma questão muito grave, uma questão moderada, uma questão leve. E o CAPES faz essa triagem desse paciente através dessa parametrização e faz a reorganização dele na rede da saúde mental do município. Então, ele é referenciado ou para o ambulatório, ou fica na própria UBS, dependendo do caso, ou passa a ser atendido nos CAPES. E os CAPES, os ambulatórios, têm atendimento individual, atendimento coletivo, e também é feito atendimento com os familiares dos pacientes, tanto na parte de psicologia como na parte de psiquiatria. E vamos separar um tempinho para a gente falar de emprego? Eu te convido para acompanhar a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho oferecidas no PAT. Para você que busca uma recolocação, é só ficar de olho. PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar mecânico, auxiliar de monitoramento eletrônico, caldeireiro, camareira, carpinteiro, chapista de lanchonete, consultora comercial, controlador de acesso, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, desenhista técnico, encarregado de hortifruti-grangeiros, engenheiro projetista, gerente de restaurante, gesseiro, instalador reparador de linhas telefônicas, leiturista, mecânico de bombas, mecânico de manutenção de veículos pesados, mecânico de motor a diesel, mecânico montador, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista de caminhão guincho pesado, motorista entregador, oficial de manutenção, oficial de serviços gerais, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, pedreiro de edificações, programador de sistemas, recepcionista de hotel, rejuntador para construção civil, serralheiro artístico, serralheiro de alumínio, servente de obras, servente de pedreiro, técnico de indústria química, técnico eletrônico e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E do emprego a gente vai para a saúde com o nosso quadro Pílulas de Saúde. Vamos ver qual temos nossos médicos parceiros prepararam para a gente? Roda aí! Olá, meu nome é Galeano Brazuna, sou médico psiquiatra e estou aqui hoje para falar para vocês quando vocês devem procurar um psiquiatra. O psiquiatra, ele cuida de situações onde você sente, por exemplo, uma tristeza excessiva que perdura por 20 dias ou mais. O psiquiatra cuida de questões onde você se sente muito preocupado com coisas no dia a dia, interferindo no seu sono, no seu apetite. Então, essas questões são cuidadas pelo médico psiquiatra. Quando um sofrimento emocional te traz prejuízo na sua vida, esse é o momento onde você deve procurar um médico psiquiatra. E quem hoje não usa algum aplicativo no celular, tablet ou computador, hein? Difícil ficar sem. Pois é, a inteligência artificial tem ocupado cada vez mais espaço na nossa rotina, mas também acende um alerta. Com o avanço da tecnologia, aplicativos e jogos têm substituído as relações sociais por interações digitais, um cenário que especialistas chamam de epidemia da solidão. Essa dependência excessiva às telas e longe das pessoas pode levar a problemas emocionais. Elas chegaram com a promessa de que nunca mais estaríamos sozinhos. E, de fato, as plataformas digitais ajudaram a conectar culturas e pessoas. Eu acho ótimo porque eu já tenho amigas que moram em outros lugares, que eu estudei com elas e moro em outro lugar e ainda mantenho contato por conta das redes sociais. Antigamente, a gente não tinha essa chamada de vídeo, né? Então, era assim, era por telefone, ligação e você não tinha o contato visual, né? Hoje, a gente faz chamada, eu faço chamada de vídeo com a minha família toda semana, todo dia, se eu quiser, né? Aproximou, com certeza. Mas o entusiasmo inicial da novidade talvez tenha ofuscado os problemas que poderiam acontecer. A lógica das ferramentas de inteligência artificial criou bolhas virtuais e estamos cada vez mais isolados. Basta uma tela para entreter ou se relacionar com pessoas. Hoje eu acabo criando um mundo paralelo, né? Eu vivo uma realidade paralela, eu escolho com quem eu me relaciono, eu me sinto mais livre para falar o que eu penso, escrever, aquilo que nem sempre seria apropriado dizer ou o que eu não diria se tivesse presencialmente. Eu acredito que isso está nos deixando cada vez mais inaptos para o relacionamento presencial, porque hoje em dia eu tropeço nas pessoas porque eu estou olhando para o celular, né? Estou num contexto à parte, num mundo à parte. Nós estamos numa mesa de restaurante, cada um está no seu mundo, na sua tecnologia. Como consequência, a Organização Mundial de Saúde já considera que o mundo vive uma epidemia de solidão. 25% dos idosos enfrentam isolamento social e 15% dos adolescentes sofrem de solidão. Condição que afeta a saúde emocional e aumenta o risco de doenças. A solidão hoje já tem estudos que comprovam que ela traz danos para a saúde física, tanto quanto o tabagismo, por exemplo, tanto quanto a obesidade, o sedentarismo. Ela está relacionada a uma crescente de casos de diabetes, hipertensão, ansiedade e depressão. Miriam acaba de sair de um episódio de depressão. Hoje, ela tem consciência de que o uso excessivo de tecnologia favoreceu o problema. Eu passei por um processo de burnout, na verdade, antes da pandemia, onde eu parei de trabalhar, encerrei todos os meus contratos e entrei, obviamente, por causa da ansiedade, numa depressão. As redes sociais estavam me fazendo mal. Mesmo dentro do meu trabalho, eu exigia conexão o tempo todo. Então, isso me cansou e me deu um burnout mesmo. Eu não conseguia mais trabalhar. Essas estatísticas despertam tanta preocupação da comunidade internacional que a Organização Mundial de Saúde decidiu criar a Comissão de Conexão Social. O trabalho dessa comissão deve durar três anos e a ideia é propor iniciativas que possam favorecer as relações sociais e o contato entre as pessoas. A Câmara Municipal também discute medidas para que as novas tecnologias sejam usadas de forma saudável. Um projeto de lei do vereador Rogério da Acazem, aprovado em plenário, criou o programa de incentivo ao ensino de ferramentas de inteligência artificial em São José. Assim, serão realizados simpósios, congressos e palestras para ampliar o conhecimento sobre o assunto. Para a psicóloga, as ferramentas oferecem muitos benefícios, mas é preciso saber usar. Ter equilíbrio nisso tudo, fazer uso de forma consciente. O excesso de qualquer coisa vai me trazer prejuízo. Buscar relacionamentos reais, buscar a prática de esportes, fazer um trabalho voluntário, me relacionar com pessoas, buscar formas de estar em relação com as pessoas. Miriam, que trabalha com as tendências para desenvolver serviços digitais, passa a maior parte do dia conectada. Para se divertir, conversar e até pedir conselhos, ela também usa plataformas de inteligência artificial. Depois de superar a depressão, ela entendeu que o equilíbrio é essencial para manter a saúde em dia. Por isso, agora, procura fortalecer os vínculos sociais longe das telas. Ter essa consciência de não achar que o que ele vive ali, na timeline dele, é a realidade da vida, porque não é. As pessoas divergem de opinião e nem porque é uma opinião diversa, é ruim, né? Pelo contrário, você ouvir o outro e ter a oportunidade de falar o que você pensa, faz as relações serem reais, porque estar no mundo real é isso. Você não vai hatear a pessoa, igual a gente faz o hate pela internet. A gente vai discordar, mas a gente vai ter passimônia. Então, eu acho que estar na vida real coloca filtros na gente também. Isso aí, pessoal. Como a Miriam falou, equilíbrio para usufruir da tecnologia com saúde. E aproveitando este gancho, fica aí o questionamento. Como conseguir, de fato, seguir o conselho da Miriam e ter esse controle na hora de usar os aplicativos de celular? Nós conversamos com um especialista que vai nos orientar a alcançar esse objetivo, saber usar a tecnologia e a inteligência artificial com consciência. Está no Boletim Entrevista. Olá, tudo bem com você? Boletim Entrevista está no ar. E hoje essa conversa é para você que não consegue passar cinco minutinhos sem olhar o celular, ver se tem uma nova notificação. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Wagner Siqueira. Ele é consultor de tecnologia. Seja bem-vindo, Wagner. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui. Para quem usa muito o celular, qual é um sinal que a pessoa tem que se atentar, de que ela está usando demais, e de repente está virando um vício? É importante a pessoa monitorar o seu próprio comportamento. Não é natural ou não é desejável que ao acordar, a primeira coisa que a pessoa faça é pegar o celular e olhar as mensagens do aplicativo de mensagem instantânea, ou olhar as redes sociais. Isso não deve ser uma prioridade. Então, esse é o primeiro passo. Olhar como que está o comportamento em relação à sua relação com o próprio dispositivo, que fica muito perto da cama, está muito acessível. Ou seja, tem que buscar evitar deixá-lo muito próximo de você. E entender que existem outras prioridades na sua manhã, no seu dia a dia, que não seja ali o dispositivo eletrônico. Esse contato grande, apesar de algumas vantagens, porque a gente tem umas facilidades, acessar banco, por exemplo, ele traz alguns malefícios. Até essa grande conexão que a gente sente nas redes sociais acaba desconectando a gente da vida real, das pessoas que estão perto. Eu faço uma comparação com o remédio. A droga pode matar se a dose for excessiva. A tecnologia segue a mesma lógica. O uso excessivo da tecnologia vai provocar problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas físicos, porque a partir do momento em que fica com o pescoço, com a cabeça abaixada, fica com o dedinho ali rolando dentro do feed de notícias, isso vai trazer consequências a médio e longo prazo. Além do isolamento social, que é algo muito visível na sociedade hoje. E como a gente está muito ali conectado com o celular o tempo todo, acaba que a gente pode ficar mais suscetível a golpe, por exemplo. Você acha que isso facilita para a gente receber uma ligação, já ficar desesperado para resolver e pode ser um golpe? Sim, com certeza. Hoje os criminosos, os criminosos, eles entenderam que os crimes virtuais são muito mais fáceis de praticar. Eles seguem uma lógica, uma lógica de poder envolver ali a potencial vítima, começam com informações, que são verdadeiras, e a vítima, a possível vítima, ela vai então mergulhando naquela tentativa de golpe. Recentemente, nessa semana, uma pessoa muito próxima a mim recebeu uma ligação. E o criminoso, ele tinha dados verdadeiros dela. E ela, naquela condição de ser envolvida, ela tinha o risco de, sim, entrar no golpe, receber a mensagem pelo WhatsApp, clicar, e aí o golpe se concretizar. Ela só não fez porque pessoas ao lado dela foram orientando, olha, isso aqui é golpe, cuidado, vamos fazer o boletim de ocorrência, aí não aconteceu. Mas sim, esse excesso acaba colocando a pessoa numa bolha que impede ela de enxergar um possível crime que vai acontecer contra ela. E para a pessoa que já percebeu que ela usa demais, se ela quiser tentar reduzir, quais são algumas ferramentas da tecnologia mesmo que auxiliam nisso? Sim, além do comportamento que eu já tinha dito anteriormente, que é, por exemplo, vou almoçar com a família, dispositivo longe, percebe-se muito hoje, a criança está no carrinho com a família, a família dá o celular para a criança ficar vendo o vídeo, ou seja, aquilo já está alienando a criança. Além disso, para o adulto, os aplicativos, os dispositivos, eles têm ferramentas de controle de tempo. Entra nas configurações do dispositivo e você vai definir controle de tempo para cada aplicativo. Então, por exemplo, uma determinada rede social, você quer que tenha um controle maior sobre o seu uso, você vai definir que existe um controle de tempo, dentro daquele tempo que aconteceu, o aplicativo vai vir uma mensagem para você dizendo o tempo foi atingido, você quer estender, aí é uma decisão sua, estender ou não. Se você quiser continuar vendo, você pode, mas aí já tem um aviso, você já usou durante 15 minutos, você quer estender por mais 30, por mais uma hora, o que você quer fazer? Aí você já vai perceber, opa, eu acho que das 24 horas que eu tenho do meu dia, eu já gastei uma hora só com essa rede social, sobrou 23 horas. Com essas 23 horas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso comer, eu preciso dormir. como é que eu vou fazer? Então é uma questão de administrar o próprio tempo. É um uso mais consciente, você pode até, de repente, aceder o tempo, mas você sabe o que está acontecendo. Wagner, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, foi ótimo tê-lo conosco. Obrigado, estou à disposição. E é isso, a tecnologia ajuda muito a gente, mas a gente precisa usar com muita consciência. De volta ao estúdio. Muito obrigado, Marina. E pessoal, nessa hora de usar aplicativos, a gente fica refém do celular, não só quanto aos jogos, mas também na nossa organização diária, como documentos, trabalhos, agenda. Só que os celulares são também alvo de bandidos. E para tentar barrar essa onda de furtos e roubos, o governo lançou o projeto celular seguro, que já tem mais de um milhão de usuários. A ferramenta facilita o bloqueio do aparelho e também a comunicação com as autoridades. Seja para ver as horas, trocar mensagens ou fazer transações bancárias, o celular é quase uma extensão da nossa vida. Uso bastante. Uso para trabalho, para banco. Acho que hoje tudo envolve celular, então acaba nem saindo com carteira, o documento do carro, o documento digital próprio, está tudo dentro do celular. Eu uso para o Instagram, com o Instagram, eu divulgo minha música. Consigo divulgar o Spotify, o YouTube. Banco e cartão estão no meu celular. Eu não ando mais com cartão ou documento dentro da bolsa. Ter acesso rápido a aplicativos de banco ou arquivos importantes é uma das inúmeras facilidades proporcionadas pelo celular. No entanto, usuários podem ficar desprotegidos em caso de perda, furto ou roubo, principalmente se o celular estiver desbloqueado, com poucos cliques é possível encontrar diversas informações pessoais. É um risco muito grande porque o WhatsApp está instalado no celular, aplicativos de banco, foto, e através das informações contidas ali no celular, o bandido pode se aproveitar daquilo para pedir um dinheiro para alguém se passando por você, até mesmo ter acesso a alguma foto íntima que a pessoa tenha, ou dependendo dos aplicativos de banco da vulnerabilidade, ele fazer algum pix, desviar algum dinheiro ali da conta do proprietário do celular. Uma saída para tranquilizar a população a respeito da segurança de dados em casos de furto e roubo é o aplicativo celular seguro do governo federal. A ferramenta funciona como uma espécie de botão de emergência que bloqueia o aparelho de forma rápida impedindo que bandidos tenham acesso ao conteúdo de aplicativos e informações pessoais. É um aplicativo que tem a facilidade de bloquear tanto as contas bancárias, o WhatsApp e o próprio telefone em menos tempo como você levaria para fazer de um modo convencional. Baixar o programa é simples. Basta digitar celular seguro na plataforma de busca de aplicativos do seu celular e fazer o download. Ao registrar uma ocorrência é preciso informar o número de telefone e também deixar um contato de confiança. Mas atenção, o botão de emergência só deve ser usado em casos de perda e roubo. A ferramenta não oferece a possibilidade do desbloqueio que terá que ser feito com a operadora. Eu costumo dizer que segurança nunca é demais. Tudo que a gente puder fazer para dificultar a ação dos bandidos e para proteger a nossa segurança é ótimo. Como senha, contra senha, aplicativos, tudo é favorável para a nossa segurança. Nos três primeiros dias após o lançamento do aplicativo, mais de 500 mil pessoas se cadastraram na ferramenta. Hoje, o número passa de um milhão. Ação importante que tem como foco diminuir os crimes de furto e roubo de celular, uma estatística que São José lidera na região. Só no período de janeiro a outubro do ano passado foram mais de dois mil aparelhos roubados. Para quem depende do celular, a ferramenta é uma saída para minimizar os prejuízos de perder o aparelho. Caso tenha perca do aparelho, você pode fazer o travamento de todos os seus dados e assim que você conseguir a recuperação do aparelho, você consegue puxar todos esses dados de volta, não correndo o risco de perder essas informações ou disponibilizá-las na internet. Eu tenho esse medo de eu perder meu celular e estar tudo nele e é só o cara fazer uns esqueminhas que tem e ele consegue desbloquear e mexer em todos os documentos, em todos os aplicativos que eu tenho. Então, eu tenho muito esse receio. E é legal, é legal, eu não sabia disso. Eu vou baixar agora. E vamos ver como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã? Terça-feira de sol a maior parte do tempo, mas deve chover durante a tarde. A máxima prevista para hoje é de 32 graus e a mínima de 22. Amanhã, quarta-feira, o dia promete ser um pouco mais quente. A máxima chega a 34 graus e a mínima esperada é de 24 com uma pequena chance de chuva. Pessoal, este foi o boletim desta terça-feira. Muito obrigado pela companhia. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram, o YouTube e Facebook tem o mesmo endereço. É o TV Câmara SJC. A gente se encontra amanhã. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Cunha Legenda por Sônia Ruberti